Fala, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Marcos e mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês algo que eu estou estudando há uma semana. Eu estou praticando aqui aquela técnica chamada Video Technique com um programa de humor, um sketch de humor da BBC. O nome é Come Fly With Me. Então, Come Fly With Me seria Venha Voar Comigo. Eu estou aqui nesse E2, E2. Então, vocês vão vir aqui no YouTube e vão botar aqui, Come Fly With Me. É este primeiro aqui. Bom, o que eu quero falar antes de começar? Para o meu nível de inglês, eu entendo bastante coisa, mas quando você ouve um nativo falando rápido com trejeitos, alguns nativos você entende bem, outros nem tanto. Então, eu estou estudando isso aqui por uma semana e depois de sete dias, todos os dias estudo um pouco, eu ainda não consigo, por exemplo, entender perfeitamente tudo o que está sendo falado. E isso é normal. Mesmo em português, se eu for, por exemplo, para algum estado do sul ou do norte ou do nordeste, talvez alguma pessoa vai falar rápido e eu não vou entender o que ela vai falar. Porque ela tem o trejeito, tem o maneirismo, tem a expressão, o sotaque, coisas que eu nunca ouvi antes, eu nunca ouvi aquela pessoa falar. Então, em um mesmo lugar, a gente pode não entender tudo, está certo? Então, aqui, Come Fly With Me, eu vou botar aqui neste primeiro. Bom, e aí já vou começar. Olha só, eu vou até aumentar um pouquinho o volume e tal, e vou dar um play aqui. Então, a primeira coisa que ela fala, eu vou colocar aqui... O nome dela é Melody. Eu já sei porque estou estudando isso faz tempo. Então, a Melody fala assim, Next, Please. Só que ela fala tão rápido que parece que ela fala o seguinte, Next, Please. Ela fala, Next, Please. Isso é o tal do Chunk que eu vivo falando. A gente tem que aprender aqui, Next, Please, separado. Só que na hora que ela fala, ela fala assim, Next, Please. Next, Please. Vou voltar aqui um pouco. Next, Please. Next, Please. Viu? Next, Please. Tem até um trejeitinho assim, ela não fala Next, Please. Flat, não fala chapado, não fala reto. Ela dá umas entonações. Next, Please. Então, é o Chunk. Next, Please. Vira quase Next, Please. Next, Please. Meanwhile. Então, fala Next, Please. Aí, depois tem a voz, né, de quem está narrando ali. Vou colocar aqui, Voice, que é a voz. Daí, a voz fala o seguinte, Mean, Meanwhile. Então, ela fala aqui, Next, Please. É próximo, por favor, tá? Se vocês estão estudando, talvez, esse áudio aqui, esse vídeo, pode ser um pouco complicado ou não. Enfim, não sei, depende de cada um, cada um, né? Mas, se vocês sentirem dificuldades, vocês podem procurar aqui, Comedy, digita Comedy, Humor, enfim, Scats in English. Eu gosto muito da BBC, gosto de inglês britânico, então, eu acabo consumindo esse tipo de conteúdo. Então, a Melody fala assim, Next, Please. Ela fala, Próximo, por favor. Eu não vou digitar a tradução aqui, tá? Eu vou falando. Next, Please. Próximo, por favor. Aí, a voz fala, Meanwhile. Meanwhile é Enquanto Isso. Over the fly-low check-in. Over the fly-low check-in. Então, Meanwhile é Enquanto Isso. Over the fly-low check-in. Esse over, a gente pode entender como no. Over, né? Sobre, no, enfim. Over the fly-low check-in. Fly-low é o nome da companhia. Check-in é a checagem, né? Antes de embarcar. Então, Enquanto Isso. Lá na checagem, lá da companhia fly-low. Melody is Faced with the common problem. Melody is Faced with the common problem. Então, a melody, né? Is Faced with the common problem. A melody está de cara, né? Encontrou. Face é host, fácil. Face é com a cara, né? With com. The common problem. Então, Enquanto Isso. Lá no check-in da fly-low. Melody encontrou um problema comum. O problema comum, né? Porque aqui é artigo definido. Melody encontrou o problema comum. Oh, I'm sorry, madam. Tá, e a melody fala. Oh, I'm sorry, madam. Madam é tipo madame. O que a gente fala em português, né? Então, oh, I'm sorry, madam. Ah, eu sinto muito, madame. Oh, I'm sorry. Oh, eu sinto. Se eu tivesse aqui, very sorry, eu sinto muito. Só sorry, eu sinto. Oh, eu sinto, madame. Your case is too heavy to go in the hole, madam. Ela fala aqui. I'm gonna have to ask you, madam, to remove some items from the case, please, madam. To remove some items from the case. Deixa eu voltar um pouco aqui. From the case, please, madam. From the case. Please, madam. Ah, vai de novo, madam. Aqui já tem uma piadinha, já, madam. Mas o vídeo tá ficando grande, eu vou só explicar. E se eu pauso, eu volto na sequência, eu vou fazer em vários vídeos. Então, a melody, vou voltar tudo aqui. Ela fala aqui. Oh, I'm sorry, madam. Ela fala. Ah, eu sinto, madame. The case is too heavy to go in the hole, madam. Aqui ela tá falando o seguinte. Que a mala, né, essa case, suitcase, é uma mala de mão. Não é uma mala de viagem, nem uma mochila, nem uma bolsa. É essa maleta. É a maleta. Então, ela fala o seguinte. Que a maleta está muito pesada para ir no porão do avião, madam. Eu tenho que... Ela fala, I'm gonna. Isso aqui é a mesma coisa que going to. I am going to have. Então, I'm gonna have. Isso aqui é mais, tipo, coisa em inglês do dia a dia. Não em inglês muito escrito. Mas, enfim, também pode escrever. I'm gonna have to ask you, madam. Ela tá dizendo o seguinte. Que ela precisa, ela tem que perguntar. Eu tenho que perguntar para você, madame. Para remover alguns itens da sua maleta. Por favor, madame, madame. A piadinha aqui é o seguinte. Por exemplo, aqui no Brasil também é assim. Quando você vai ser atendido por, sei lá, por alguém. Num serviço telefônico ou pessoalmente. A pessoa tem um script que ela repete muito a palavra senhor ou senhora. Então, aqui no caso, madame, é tipo senhora, né? Então, ela tá falando aqui, senhora, 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 sabe? Tipo, é o script dela, igual no Brasil. Você liga numa companhia telefônica para reclamar. Olá, senhor. Posso ajudar, senhor? Mais alguma coisa, senhor? O senhor tem mais alguma dúvida, senhor? Senhor, senhor, sabe? Então, é a mesma coisa aqui. Madame, 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 madame. É esse mesmo sentido, tá certo? Bom, então, é isso. Esse vídeo já tá com 7 minutos. Eu vou parar ele e volto nos próximos para continuar com o vídeo. Compartilhando com vocês aquilo que eu estou estudando, tá certo? Um abraço e até! Um abraço e até!